Quando tem Casa Fortaleza anunciando, você já sabe. Tem oferta boa, tem qualidade, tem bom atendimento, tem produto de primeiríssima. E é uma tradição no mercado. Aliás, as cortinas já estão se abrindo automaticamente. Marcílio, vamos começar por aí? É isso mesmo. Cortina sob medida, tudo pra você deixar sua casa linda. As cortinas trazem aconchego, vestem o ambiente, dá identidade. E aqui na Casa Fortaleza, você faz as suas cortinas com descontos de até 30%. Dá tempo de entregar, né? Pra deixar o Natal, a casa pronta pro final do ano, pra receber a família, fazer as festas. Vem escolher o seu modelo de cortina, chama a nossa equipe no WhatsApp, você recebe os modelos das costuras, vamos até o local, levamos o book, fazemos a medição. Enfim, um atendimento personalizado como você merece. E você não tem ideia da variedade que você encontra de tecido, de modelos, de acabamentos. E tem também as persianas Hunter Douglas. É isso mesmo, persianas Hunter Douglas, marca premium de mercado, 5 anos de garantia. São vários modelos que você tá vendo aí na tela, pra sua sacada, varanda, pros quartos, pro living, pro home. Hunter Douglas, condição especial, imbatível aqui na Casa Fortaleza. Agora, claro que a gente tem que citar a variedade de tapetes, tapetes do mundo inteiro, com várias medidas, vários desenhos. Tem os clássicos, os modernos, os contemporâneos, o de couro que é o temporal, os sintéticos. É uma variedade ilimitada, você não encontra tanta variedade como aqui na Casa Fortaleza, com preços também imbatíveis. A partir de R$ 99,00 o metro quadrado do tapete sisal sintético. E vamos falar de piso agora. Sim. Piso? Piso vinílico, coleção Enjoy da Target, ou Vita, da Bianco Grace. Esse piso tem 10 anos de garantia, 2 milímetros de espessura, é PVC, então tem várias vantagens. Acústica e o padrão Fortaleza de serviço. R$ 109,00 o metro quadrado, com a mão de obra inclusa. Porque, olha, o pós-venda também é muito importante, isso você também encontra aqui. Aonde tem? Aqui na João Cachoeira, Itaí Bibi, Afonso Brás e Shopping D&D. É Casa Fortaleza? Vem pra cá. Vem pra cá.